Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Fernanda Rodrigues volta as novelas como vilã em O Outro Lado do Paraíso. Famosos na web. O seu canal de informação no YouTube. Após viver tantos papéis de mocinha, Fernanda Rodrigues vai interpretar a sua segunda antagonista da carreira em O Outro Lado do Paraíso. Ela será uma vilã do enredo assinado por Valsy Carrasco, que substituirá o fenômeno A Força do Querer, que sai de cena hoje, sexta-feira, dia 20. Na trama, Fernanda interpretará Fabiana Bragança, uma moça que será capaz de internar a própria avó Beatriz em um hospício para conseguir tomar controle de tudo da sua parente. Entretanto, a Megera não imagina que ela escondeu parte de sua fortuna em obras de arte de Picasso. Esse trabalho será o primeiro de Fernanda, em parceria com Valsy Carrasco. Vale lembrar que ela foi afastada das telinhas desde que esteve em sete vidas em 2015. Já viveu a gótica Estela Falcão, conhecida como Estelinha, em Negócio da China 2008. Fracasso das Seis, assinado por Miguel Falabella. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora. Assine Famosos na web aqui no YouTube. Ative as notificações e deixe seu comentário. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na web, a fama e a TV. A qualquer momento de volta pra você, internauta. Pra você, internauta.